Aquela escola infantil da Miguel Petroni, essa aqui já é a peça tratada. Dá uma olhadinha na mão dela, olha lá. Vamos mostrar aqui, Mário. Olha só, aqui é quando ela foi colhida, olha o formato. E aqui, ó, aqui bem rústica. Aqui não, porque ela já está trabalhada, já está feita em forma de um colar. Então é isso daqui, né? Só a diferença. Essa é a diferença. Essa daqui, essa semente aqui, ela é chamada de chapéu de Napoleão? Chapéu de Napoleão. Deixa eu pegar o chapéu de Napoleão aqui, gente, ó. Acho que dá para dar uma olhadinha nela. Vamos tentar abrir aqui. A gente está mostrando na realidade como é feito, né? Tudo como é feito. Agora a gente vai sair da sementinha mais escura, vai para uma semente mais clara e de formato diferente. Isso é que é diferente. Aí eu acho que o grande valor das coisas do artesanato é isso, né? É o formato e a diferença da aplicação. Vamos ouvir aqui a Tineiro falar para a gente. Essa daqui, esse chapéu de Napoleão, é uma árvore pequena. Que ela tem na porta das escolas. Tem bastante árvore, normalmente na calçada, porque ela é pequena a árvore. Então isso daqui sai um brinco, sai um colar, depois dá tratada. Então são as sementes que existem aqui. O chapéu de Napoleão tem bastante. Vamos pegar mais uma semente. O cibipiruna. O cibipiruna que todo mundo gosta de pisar para quebrar, né? Porque bastante na praça, você pisa e ela quebra, né? Faz um barulhinho, acho que meio chato até. Diferente. Ela é usada para quê? Para brincos? Para brincos, para colar. Olha só. E a aplicação dela, ela passa depois por um processo de verniz, de cor? Ela é tratada, ela é envernizada. Senão ela vai quebrar, né? Então depois de envernizada, ela fica mais resistente. E fica bonito, viu? Porque eu estou encantado com tantas e tantas obras. Agora, aquela luminária ali, olha, aquela luminária que toda colorida, né? Que o Mário está mostrando para vocês agora, é muito bonita, né? Ela também foi feita com tudo em materiais recicláveis, gente. Isso que é incrível. Como a beleza, o charme pode ser colocado em obras como essa. Eu vou nas vidraçarias que me agradecem, porque eu pego um material que é, inclusive, difícil de ser coletado pelo lixo seletivo. E aí, a partir do vidro coletado, então eu transformo em peças para compor e formar, então, uma luminária, né? Eu tenho vários formatos, várias cores. Como fica bonito, hein? Eu acho, né? Eu também achei muito. Mas a madeira também é um instrumento. A madeira com tecido também acaba compondo alguns materiais. Como aquela caixinha ali, olha, que nós vamos mostrar para vocês agora. Olha só. Ali é uma composição de madeira, que no caso deve ser um pinus, uma divisória interna forrada com tecido. Fica algo encantador, né? Para colocar aqui também a... A Djenir também está mostrando uma outra de cor diferente, também forrada, né? E ela tem uma aplicação aqui. Além do forro, ela tem um toque todo especial com pintura. Como que é feita essa caixinha? Existe uma variedade muito grande de tintas hoje em dia, né? O artesanato tem um peso e um mercado específico. Então, é possível você criar a partir dessa variedade de material que existe. Então, aqui foi feita uma aplicação com tinta de tecido. Então, isso aí é permanente. É uma tinta que mesmo que a gente lavasse muito, seria permanente, mas ela dá um relevo na peça. E nós temos procurado aprender técnicas diferentes do que se fazia aqui em São Carlos. Então, nós temos ido em São Paulo, em feiras de artesanato, para aprender técnicas que possam enriquecer um artesanato, diferenciar daquele artesanato comum, né? E que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, só que ali, olha, a gente está aprendendo a usar um pouco da vela, da parafina, de tantos outros tipos de materiais, para compor, por exemplo, um arranjo de rosas vermelhas, tão bonitos como qualquer outro arranjo. Esse não, esse é especial, esse acende. Esse acende. A parafina dá para fazer diversas coisas, né? Porque antigamente você usava a vela para uma coisa, ou para iluminar, agora não, é para enfeite. Então, tem diversos modelos, aromas, né? E serve para diversas ocasiões, né? Você pode ir numa banheira, e aí a gente aproveita nessas banheiras, por exemplo, a gente tem encomenda assim, Você nos arranja a vela, né? Tem uma ocasião especial, velas, com um determinado aroma, mas eu quero os sais de banho, eu quero o sabonete com o mesmo aroma. Olha, o pessoal é exigente, hein? Haja exigência para o artesanato. Mas o que não falta aqui, o que não falta aqui, é criatividade. A criatividade aqui sai pelos poros, né? Incrível, né? Como o artesão tem que ser criativo? É, tem que ser muito criativo, mas acima de tudo, vocês já puderam observar, como os nossos cabelos já são um pouquinho mais brancos, a gente tem atendido pessoas que achavam que não dava para fazer mais nada, eu vou ficar em casa, e essas pessoas interessadas, envolvidas às vezes em técnicas de artesanato, se rejuvenescem, se animam, passam a sair de casa, conversar com as amigas, fazer peças para vender. Então, a nossa lojinha aqui tem esse princípio. Nós fazemos, ensinamos tudo o que fazemos, aceitamos encomendas, e também oferecemos o espaço para aquele artesão que aprendeu, que faz um trabalho bonito, ele também tem esse espaço aqui para oferecer a sua peça. É, sabonetes e produtos artesanais e naturais também fazem parte dessa maravilha do artesanato fino. Lembra que esse é um artesanato um pouco diferente dos demais. É um artesanato fino, cheio de requinte, detalhes, beleza, ele se modifica de tempos em tempos. Essa é a dinâmica do artesanato fino. No caso, a gente pode também usar um sabonete para compor, para fazer arte? Com certeza. E o que eu acho mais gostoso nesse pedaço são mexer com as essências. E aí a gente foi descobrindo o seguinte, que a gente usava a semente para fazer as biojoias, mas você usava a essência da mesma semente para fazer um sabonete, para fazer um óleo de copo e a mesma semente que serve para você fazer um suco, uma vitamina, que é o caso dessas essências de cupuaçu, de buriti. Olha as essências aqui, olha, dá uma olhadinha nas essências que vocês vão verificar também, né? Olha que bonito, olha. São produtos naturais, né? Feito à base de produtos naturais, né? Que são feitos à base de sementes, de óleos essenciais e outros tantos. É assim mesmo. E de tudo isso acaba virando produtos com essa decoração, com essa coloração. Dá para fazer tudo isso? Dá para fazer tudo isso. Olha, isso aqui é um sabonete que você vai montando ele para poder dar esses efeitos, né? E eu considero isso desestressante, na verdade. Na verdade, é uma terapia. Com certeza. Eu não sou artesã de nascimento, eu virei um pouquinho, porque, na verdade, eu sou contadora, né? E para mim é uma terapia isso daqui. Uma terapia que dá prazer, que modifica. Mas a beleza que encanta também é aquela que produz coisas diferentes. Aqui, olha, o artesanato, com tantos e tantos motivos de se fazer, também trabalha conceitos nos cursos, nos cursos diferenciados, que a gente acaba aprendendo um pouquinho mais. Agora, quem está nos ouvindo, de repente, ficou sabendo que o artesanato é uma terapia, que tudo isso é muito bonito, que vocês se capacitam indo nos lugares diferentes, nos cursos diferentes, nos encontros ou em cursos diferenciados, e, porventura, digam, olha, eu gostaria de fazer um curso com elas. Qual o telefone e qual o endereço? Nosso telefone é 33645609. E nós estamos na Rua D. Pedro, 1640. Agora, para terminar, uma palavra de quem se tornou de contador uma artesã. compensa-se a artesã? Você gosta daquilo que você faz? É uma verdadeira terapia? Ó, a gente não pode pensar na parte financeira, mas eu acho, assim, realização, de você estar fazendo alguma outra coisa, com certeza compensa muito. Compensa muito. E, com certeza, você acabou conhecendo São Carlos de uma forma diferente, no meio de coisas tão bonitas como estas. Música E aí